Escrito com a palavra a vereadora Gladys Frizzo. Bom dia, seu presidente, senhoras e colegas vereadores. Eu também gostaria de me manifestar e dizer que méritocracia, com todo respeito, vereador Fantinel, antes do governo se preocupar com a méritocracia do alto escalão, ele poderia se preocupar com a méritocracia daquele empregado que trabalhou 40 ou 42 anos e quando se aposenta pelo INSS, ele acaba falecendo. A viúva acaba recebendo um salário de R$ 1.400, R$ 1.600, R$ 1.900. Quando ele estava vivo, ele recebia um salário de R$ 5.000. Isso é méritocracia, ele trabalhou 42 anos. Isso é uma realidade brasileira. Isso é uma realidade minha e de muitas viúvas de Caxias do Sul. Então, isso, méritocracia, é preciso para aquele que trabalhou 42 anos no chão de fábrica ou em qualquer outro trabalho, na frente da pandemia, quem usa o INSS? Primeiro, que coloquem a méritocracia no INSS, que tenham mais atenção aos aposentados do INSS. Por isso, vereadora Estela, no momento oportuno, votarei favorável à moção. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.